Para toda a equação que o A, pessoal, é 1, é o seguinte. A soma das duas raízes vai ser o carinha do meio com o sinal trocado. Nesse caso, 4. E o produto vai ser o carinha do final. O produto é multiplicação, né, pessoal? Então, 3. Pensa comigo agora. Dois números. Um vezes o outro tem que dar 3. Esse está fácil, Paulo. É o 1 vezes 3. É o único que tem, né? Sim, pessoal. Agora, testa. 1 mais 3 é igual a 4? Sim. Então, acabou. Resposta. 1 e 3 sem fazer básica. Olha que legal. Vamos fazer mais uma para testar? O A é 1? Show. Então, a soma, carinha do meio com o sinal trocado. Produto, né, que é a multiplicação, carinha do final. Pensa em dois números que um vezes o outro dá 12. Olha, pode ser o 2 vezes 6. Só que somando 2 com 6 dá 8. Então, não é esse. Pode ser o 3 e o 4, porque 3 vezes 4 é 12. E somando? 3 mais 4, 7. Opa, bateu. Então, acabou. 3 e 4 resolveu. Tenta fazer isso. Deixa um comentário pra mim dizendo...